Ele é famoso entre as crianças e quando chega é recebido assim. A alegria toma conta do pátio e o lixico vira atração. O personagem percorre as escolas de Itapecerica para recolher materiais recicláveis. Eu recolhi caixa de refrigerante, rolinho e sacola. A gente tem que reciclar para fazer bem ao meio ambiente. A escola estadual professora Maria Magalhães Pinto tem 200 alunos de 6 a 10 anos e todos participam do projeto. O Banco da Natureza foi criado há 20 anos pelo Elias e as crianças e adultos trocam o que iria para o lixo em pontos ecológicos, chamados PEC. Cada ponto vale dinheiro. O Banco da Natureza é um banco onde a gente implanta coleta seletiva no município. dando um valor ao material reciclado como se fosse uma moeda ecológica e que vale pontos ecológicos e financeiros. Então cada pessoa, quando leva o material reciclado, ou a gente busca na casa dele através do carro forte do lixico, as pessoas vão acumulando pontos numa conta que é cadastrada na agência do Banco da Natureza. Quando faz 10 reais, eles podem resgatar o valor em dinheiro. O valor arrecadado com a troca dos materiais recicláveis é revertido para os alunos e melhorias na escola. Eles trazem, a gente combina o dia que vai passar aqui para pegar e depois ele passa para nós quanto que nós temos em conta. Isso é usado em aula de matemática, né? Eles fazem, calculam o rendimento deles, vêem quanto que eles têm. Quando há uma moeda de troca no MEI, a participação fica assim mais interessante. As crianças aprendem sobre o tempo que os materiais levam para desaparecer do meio ambiente. O plástico, por exemplo, pode durar até 450 anos. Se o lixo ficar na natureza, ele pode demorar muito tempo para se decompor. Eu falei na minha casa que eu aprendi aqui na escola que reciclando o lixo, a gente ajuda o meio ambiente. E a gente jogando o lixo na rua, a gente estraga o meio ambiente. Depois do recolhimento, os materiais são levados para o depósito, onde são separados e prensados. Tudo isso aqui é uma pequena amostra do trabalho. No ano passado, o Banco da Natureza recolheu 200 toneladas de papelão, 20 toneladas de plástico e 5 toneladas de latinha. Tudo foi vendido e rendeu 145 mil reais. A gente tem histórias muito interessantes de uma avó que pega o material reciclado que eles levam lá, que vira o dinheiro para ela, ela paga aula de balé para a neta, sabe? Tem histórias de crianças que comprou agora para o dia dos pais uma mochila para a escola, ou um brinquedo, um presente para o pai, né? Então, assim, é muita história interessante com o envolvimento da comunidade, sabe? O Banco da Natureza ainda criou esta moeda, feita apenas com materiais recicláveis. Ela pode ser comprada por quem quer ajudar o projeto e as causas ecológicas. Custa 3.150 reais. Essa moeda ecológica real é um símbolo, né, de todo esse trabalho que a gente faz, e ela é feita toda com o material reciclável que a gente recolhe. E ela é considerada a artilharia oficial da revolução ecológica que o Banco da Natureza está fazendo, né? Não só aqui em Tapcirica, como ele pretende fazer através dessa moeda ecológica para o Brasil todo e para o planeta todo.